Olá gatonas, tudo bom? Olha eu aqui de novo, Cleide Rock, no salão da Sônia Nóbrega, aqui no bairro dos estados. Gente, hoje ela vai dar aquele toque nos meus cabelos, uma palavra ela que entende, né? Não sou eu. Vamos descolorir agora, começar o processo de descolorimento do fio dela, cabelo todo, para deixar o cabelo uniforme, tirar essa cor e depois a gente botar a pigmentação correta. Vamos usar o Oxide da Marie Louise, ele é muito bom, vamos usar o pó também da Marie Louise e vamos usar esse produto aqui que evita quebrar, evita danificar o fio, que é o Bond Asia. E a gente vai dar continuidade aqui agora no cabelo dela. Então, até já! Vamos enxaguar agora o cabelo dela e passar o segundo passo, o Bond Asia, e deixar por 15 minutos, depois lavar e passar a coloração. Dá até breve, gente! Temos o processo agora de descoloramento do fio dela, agora vamos fazer, vamos aplicar a tinta, um 10.1, que vai para mais ou menos uma tonalidade de 8.1 e vamos dar início ao processo. Até logo! Eu tonalizei agora o cabelo de Cleide Rock e ela queria essa cor mesmo acinzentada, uma cor bem extravagante. Então, vamos dar início ao processo e finalização da escova agora. Então, até breve! Então, gatonas, olha aí o meu cabelo como ficou! Vocês gostaram? Eu amei, né? Porque eu gosto de cor extravagante e ela faz sempre o que eu gosto de fazer. Então, aqui está um louro acinzentado, certo? Então, obrigado, Sônia! E não se esqueça de se inscrever no meu canal, de dar o joinha, entendeu? E avisar os amigos que a gatona está no ar, ok? Então, beijo da gatona Cleide Rock! Au au! Tchau!